Hoje é o dia mundial do doador de sangue e um grupo de doadores daqui de Januário foi a Montes Claros para realizar esse importante gesto. Acompanhe. Genilson dos Santos é captador de doadores de sangue. Ele explica que o seu trabalho é conseguir doadores para abastecer o banco de sangue do Hospital de Januário. Nosso trabalho é abordar as pessoas, a gente divulga nas redes sociais, que é um forte aliado nosso, e nosso trabalho também é incentivar as pessoas a estarem fazendo esse trabalho muito importante. A gente recruta, a gente aborda, a gente leva, a gente vai duas vezes ao mês em Montes Claros. A prefeitura municipal daqui nos ajuda, arca com o transporte e alimentação para os doadores. Então, a gente faz esse trabalho aí, mensal, pelo menos duas vezes ao mês. Nessa manhã, um grupo de doadores de sangue de Januária foram a Emominas e Montes Claros para doar sangue. Entre elas está o Edilson de Oliveira, que é um doador de longa data. Eu já faço doação já há um tempo e muitas pessoas não sabem o quanto é importante essa ação. A gente salva muitas vidas sem saber a quem. É importante a gente divulgar, participar, chamar outras pessoas, principalmente e hoje, hoje para a nossa especial, porque é o dia mundial do doador de sangue. Januílson explica que no mês de junho há uma queda nas doações e, por isso, é realizada a campanha do Junho Vermelho. E esse dia especial, que é dia 14 de junho, é considerado o dia mundial dos doadores de sangue. Então, para nós é um privilégio muito grande estar participando desse evento e também a gente agradece também os doadores por estar colaborando conosco. E quem pode doar? Sim, é uma pergunta muito interessante. Se você tem, a partir de 16 anos, de 16 anos a 18, com autorização dos pais, até 69 anos. Um dado importante, se você tem mais de 60 anos, você só pode doar se já doou alguma vez antes. Entendeu? Então, assim, se você tem boa saúde, se você não faz nenhum tratamento médico, é um forte candidato a doar. Só que, assim, a gente recomenda as pessoas entrarem em contato com a gente, porque a gente participou de um treinamento, né, para captar doadores. Ao mesmo tempo, a gente também orienta as pessoas que vão pela primeira vez a fazer uma pré-triagem. Porque antes de deslocar daqui de Januário até Montes Claros, porque é onde é o centro mais próximo, a gente faz uma pré-triagem para que ele já vá consciente das perguntas que são feitas lá. Então, a gente também é capacitado a isso, né, a orientá-los a fazer essa pré-triagem com a gente, para a gente, para ele ser bem-sucedido lá na doação de sangue. E quem quiser doar, como é que ela faz? Com quem que ela entra em contato? Sim, aqui em Januário eu sou o captador, sou o responsável também para o agendamento lá no Emô Minas. Então, se de repente tem alguma caravana que esteja disposta a ir, tem que entrar em contato comigo, né, e a gente faz todo esse processo aí. Pode anotar meu número, né, 991 44 38 26. Aí a gente tem um agendamento em Montes Claros e a gente encaixa essa pessoa que esteja interessada a doar também. Larissa é aniversariante do dia e celebra a data fazendo bem aos que precisam de sangue, realizando a sua primeira doação. Ah, eu acho que isso é só boa, sabe, satisfatório a gente saber que vai estar ajudando outras pessoas, sabe. E, assim, é uma coisa muito boa, a gente tem em mente que vai estar ajudando o próximo de um jeito ou de outro, né.